Música E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa Lembrando as meninas de 4 a 17 anos que queiram participar do MIS Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2018 As inscrições estão nas últimas semanas lá no Estúdio de Santa Tereza da Praça da Igreja Vai correndo ao Estúdio de Santa Tereza, as idades são de 4 a 17 anos E você poderá participar do concurso MIS Estado do Rio de Janeiro E vencendo aqui representam o Estado do Rio de Janeiro no MIS Brasil Que acontece no Mato Grosso do Sul E se ganhar o MIS Brasil vai para a Disney de Paris representando o nosso país Quer dizer, maior sucesso do que esse não existe Então vá correndo ao Estúdio de Santa Tereza e faça já a sua inscrição Bom gente, ele já esteve aqui, ele tem uma voz que realmente é encantadora Tem uma sonoridade incrível, tem um repertório maravilhoso O nome dele é Ricardo de Oliveira O CD que está bombando nas paradas é em cais E ele volta à nossa cidade para trazer mais uma apresentação Mas antes de conversar com ele, deixa eu trazer o Thiago do Vibife E do Estúdio de Santa Tereza que serve o programa Luz Costa Sempre com requinte e glamour Muito obrigado pela parceria de sucesso do Estúdio de Santa Tereza e do Vibife Como vai Ricardo, tudo bem? Filha, primeiro é um prazer estar aqui mais uma vez Pois é, o Ricardo, nós estamos ao vivo aqui O Ricardo já esteve hoje aqui no programa do Anderson, eu nem sabia Mas a gente já esteve aqui, ele já esteve no Anderson hoje Divulgando esse show que vai acontecer no próximo dia 4 de sexta-feira Aqui na nossa cidade, no Teatro da Prefeitura Municipal de Teresópolis Mas eu quero que ele conte um pouquinho dessa história de sucesso Que está fazendo esse CD aqui maravilhoso Que chama Encaixe O Encaixe é um filho, é um filho É uma produção que nós fizemos durante um ano e meio Um trabalho árduo com a direção do Márcio Pombo E a produção geral da Rosane Cartier Na época E foi feito com muito carinho Nove compositores aqui de Teresópolis, Rio, Niterói, Pernambuco Nossa, que coisa bacana Que se reuniram e montaram esse repertório maravilhoso para mim Quer dizer, eu fui observando todas as músicas Recebendo essas músicas E com o Márcio Pombo a gente definiu as dez músicas que compõem o Encaixe Agora me diz uma coisa Qual é a tua vocação musical? Qual o caminho que você segue? Literalmente, você é muito eclético para cantar Você canta do romântico ao samba Com muita prioridade Mas qual é o teu fio mesmo? Qual é o teu filigrama? Como diz a Cláudia Raya A gente pega no ar e na história Onde é que vem a sua sonoridade? Da onde vem? Qual é o ritmo que você mais se identifica de verdade? Então, para falar sobre isso Eu tenho que mergulhar em muitas informações passadas Porque eu comecei no sertanejo de raiz Programa de rádio com 12 anos de idade Com 12 anos de idade aqui em Teresópolis E depois fui estudar música Fui fazer faculdade de música Pós-graduação em música Aperfeiçoamento Fiz três E fiquei como cantor solista de orquestra Durante muito tempo Orquestra Cândido Mendes Depois da Rio Camerata Durante muitos anos E depois eu fui percebendo Que eu precisava de alguma coisa Que desse conta da minha interpretação Porque eu gosto muito de interpretar Não gosto só apenas de cantar Mas eu gosto de interpretar aquilo De viver aquilo que eu estou cantando E eu percebi que a música popular Estava me puxando De uma forma muito forte E acabei me deixando Entregue à música popular Aí quando você me diz Qual é o da música popular O que é que mais te chama atenção Eu confesso que é uma pergunta sem resposta Eu gosto muito do samba Eu acho que já está na pele Está na veia De tudo brasileiro Eu gosto muito do samba Assim como gosto da MPB De modo geral Esse disco É o meu primeiro disco Primeira produção grande É um disco de MPB Mas que tem Samba de gafieira Que tem baião De uma forma super contemporânea Você acredita que eu nunca fui? Nem eu É uma vergonha Mas tem curiosidade Porque eu acho que é tão bonito E eu acho que tem tanto Remete tanto A brasilidade Eu acho que é uma coisa Muito interessante Sim, sim, sim Mas você nunca foi? Nunca fui, cara Que loucura Ricardo, eu queria que você falasse Uma coisa importante para mim Você tem vontade Ou pelo menos Está nos seus planos Um dia Entrar no reality show? Olha só Vamos pensar aqui É meio doido isso, né? Porque eu sou sagitariano Você sabe como é que sagitariano é Porque assim Deixa eu explicar uma coisa para você Por que a pergunta? Porque eu já fiz essa pergunta Para muitas pessoas que cantam Muitos acham que Não é o caminho deles Porque acham que De repente Estão dentro do caminho Que eles construíram E acham que O reality show Não vai acrescentar na vida Outros acham que Que é muito válido Eu particularmente Pergunto isso Porque De qualquer forma Os reality shows Somente a gente está falando O The Voice Que é hoje Na verdade É uma réplica Do que tem nos Estados Unidos Mas na verdade Ele é Um ponto Muito importante Para divulgar Um cantor E dali A maioria Mesmo quem não vence É encaixada Em algumas outras Áreas da música A gente vê Pessoas que não chegam Hoje estão na Timbalada Outros estão em outros lugares A própria Tiaguinha A Marina Elad Exatamente Marina Elad É minha amiga querida Que eu tenho paixão Que ela não ganhou O reality show na época Mas ela começou a entrar Com as músicas Dentro das novelas E foi se transformando Numa showwoman Eu acho A Marina E tudo isso Muito boa Então assim Eu pergunto Porque tem gente Que tem preconceito Quanto aos reality shows Eu pergunto se você tem E se você teria coragem De colocar sua voz No The Voice E ser julgado Pelas cadeiras Daqueles cantores Que a gente tem Como referencial De música E se você Colocaria seus pés Num reality show Nossa Meu Deus Calma aí Então a primeira coisa é O André Gabé Que participou Da primeira edição Do BBB É um amigo querido Inclusive mora em Jacarepaguá Eu moro em Jacarepaguá E embora fique em Teresópolis Sempre a minha mãe mora aqui Eu trabalho aqui Eu sou professor da FESA Eu também sou professor do Estado Há 10 anos Então estou sempre aqui Mas assim Quanto a essa coisa De participar De um The Voice Da vida Eu tive uma experiência No primeiro Fama Sim Eu fiz as inscrições Participei de uma parte Do processo seletivo E não entrei Não entrou E isso no primeiro Fama Vamos colocar aí Mais de 15 anos atrás Foi na época de Vanessa Jackson Foi a primeira edição Gente, eu adoro Ela desapareceu Mas eu adoro Maravilhosa Não, Vanessa Jackson Está fazendo coisas maravilhosas Agora a saudação A Whitney Houston É, maravilhosa Ela canta muito Mas é que ela saiu da mídia Saiu da mídia E quando sai da mídia É igual o Fat Family Saiu da mídia Você pouco ouve falar A mídia é muito transitória É, transitória Exatamente Muito transitória Mas assim Participar do reality show Eu não sei Eu sou sagitariano Então, além de ser sagitariano Eu sou músico Cantor Intérprete Então, essa minha liberdade Eu tenho uma necessidade Muito grande pela liberdade Eu não sei, não Eu não sou muito briguento, não Mas eu acho que eu sou De muita atitude Eu não sei se eu ficaria Na primeira semana Por quê? Porque eu tenho Eu preciso de liberdade Eu preciso muito de liberdade Você não gosta de rótulos, é isso? É, eu não gosto De me sentir engessado Eu acho E você acha que a pessoa Que participa de um reality Ele vive? Não é que vive Eu acho que tem determinadas pessoas Que conseguem agir com naturalidade Quanto a isso Eu não sei se eu Se é o seu caso, né? Se eu conseguiria Mas eu já falei isso para a Bia Eu falo para você Eu acho que, na verdade A gente tem que fazer Todo o caminho Para poder chegar Aonde a gente quer chegar Sim Às vezes, de repente Mesmo sem ganhar O fato de se apresentar publicamente Para um público grande E as cadeiras virarem Que seja uma Eu acho que o seu nome Vai lá em cima E você sabendo Aproveitar essa oportunidade É o que precisa Às vezes não é nem ganhar o programa Mas o fato de estar ali E fazer com que o Brasil conheça Ricardo de Oliveira Entendeu? Não só a nível do seu trabalho Que é autoral e maravilhoso Mas eu digo A nível nacional e internacional Eu acho muito importante É, assim Quando você falou de reality Eu pensei nesses realities Do tipo Você ficar dentro de uma casa Não, não, não Agora, quando se trata De um reality Onde você vai para cantar Explora a sua arte Pode ser que sim Eu acho que depende muito Depende de Quem é a equipe Que está fazendo isso Qual é o lugar O que é Qual é a proposta O que é que se ganha com isso Acho que é preciso Se pensar nisso Porque eu tenho uma preocupação Muito forte Com a minha carreira Muito forte Eu procuro sempre Deixar claro isso Nos meus shows Trabalhar de forma Muito profissional Com os meus shows Até por conta dos músicos Que me acompanham São músicos maravilhosos Que são meus queridos Escudeiros E eu tenho uma preocupação Muito forte Com galgar a minha carreira E galgar o meu futuro De uma forma muito sólida Então Eu não sei É uma pergunta Que eu ainda não consigo Te responder Mas uma hora Você vai responder Bom, gente Deixa eu falar para vocês Aqui O show em caixa Vai acontecer no dia 4 Da 4 Sexta-feira No Teatro da Prefeitura Municipal De Teresópolis Que eu queria que você falasse O horário para mim E tudo direitinho Então A gente vai abrir O teatro Às 19 horas Onde vai ter um lounge Lá Um pub Às 19 Vai ter um lounge Maravilhoso Um café A partir das 19 E às 20 horas Começa o show E onde é vendido Os ingressos? Olha Na Cates Cates, sim Lá no Pombo Uma cafeteria maravilhosa Na Duque de Caxias Lá no Pombo Que é aqui bem pertinho Na Rua Barbosa Armazém do Alto Lá na Avenida Principal Que é um lugar super legal Delicatece Sim E Mestre Cuca Opa, Jofre Jofre, Jofre Mara, queridos Maravilhoso E na RZ A RZ Fica lá em Santa Cecília O que é a RZ? A RZ é um lugar maravilhoso Eu fico perdido É um lugar que se faz molduras Entalhadas e tal Que legal É, da Fernandinha Furtado Um beijo, Fernandinha Azuleide Que show Então lá é o pão de venda No teatro da Prefeitura Não tem ingresso No dia Vai ter? No dia Se não esgotar, né? Fora No dia Provavelmente tenha Venda de ingressos Caso não lote Mas também se pode comprar Pelo site Qual site? É o www.simpla.com Barra Ricardo de Oliveira Oficial Muito bem Lá dá pra achar tudo A propósito Todas as minhas redes de contato São Ricardo de Oliveira Oficial Tudo Tá certo Bom, gente Eu não posso deixar De terminar o bloco Com o Ricardo Sem ouvir ele cantando Porque ele é uma voz Que realmente tem uma sonoridade incrível E é muito prazeroso Ouvir o Ricardo cantar Porque ele sabe Dominar Essa arte Que uns enganam Ele canta Então eu queria que você cantasse Pra gente Prazer Qualquer que fosse a sua música Do seu repertório De encaixe E que você soltasse a voz Porque a gente vai se deliciar Aqui com você cantando Ah, um prazer Vou cantar então Uma que não é composição Dos meus amados compositores Mas é uma releitura Do Noel Rosa Uma canção que foi feita Lá nos anos 20 E que eu Estou fazendo uma releitura Nesse CD em caixa Chama-se Último Desejo Meu Deus do céu Então vamos lá Nosso amor Que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa De São João Morre hoje Sem foguete Sem retrato E sem bilhete Sem luar Sem violão Perto de você Me calo Tudo penso E nada falo Tenho medo De chorar Nunca mais Quero teu beijo Mas meu último desejo Você Não pode negar Oh meu Deus do céu Que show Terminar o bloco Com esse homem Cantando aqui É um espetáculo Encaixe Na próxima Sexta-feira Dia 4 de agosto No Teatro da Prefeitura Municipal de Terezópolis Você não pode perder 20 horas O salão Abre às 19 Com um café Maravilhoso Com um coquetel Interessante E às 20 horas Ricardo de Oliveira Pisa no palco Da Prefeitura Cantando Encaixe Com um repertório Realmente Incrível Para você Não pode perder Ricardo Prazerzaço Que maravilha Está aqui mais uma vez Nossa Sempre emociona Terminar o bloco Com você cantando É tudo de bom Obrigado 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 Sucesso Eu ganhei o CD Aqui E eu vou realmente Ouvir muito Quase o meu copo cai De tanta emoção Porque realmente É um trabalho maravilhoso Você não pode perder O show Dia 4 Sexta-feira No Teado da Prefeitura Municipal De Teresópolis Lembrando que é o último show Encaixe em Teresópolis É o último na cidade É o último na cidade E agora ele vai para o Rio de Janeiro Depois ele não canta mais aqui Gente Olha lá Nós vamos perder Encaixe No Teado da Prefeitura Municipal De Teresópolis Na próxima sexta-feira Dia 4 Sucesso Obrigado Vamos ver se a gente Leva você Na Teresópolis Que maravilha Adorei o convite É isso aí Bom, não sai daí Que depois do intervalo Você vem com um desfile incrível Misturando a coleção de inverno E já a preview de verão Da Fontaine Boutique Que você vai enlouquecer Eu volto em segundos Pela Diário TV Canal 4 Com o programa Luiz Costa Até já Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma